Música Procurador Geral da República Alfonso López Ateten Prioridade para a Junta na Intolo Né Bessimo Posto e o Sefe Estado José Ramuzortane Atua para o Serviço Ministério Público Nian Liu Liu Hamuto Contribunal Recurso Rodifós Justiça Bapovum Alfonso López Atua declaração Já foi na companhia Tomada de posse Para Junto Procurador Geral Titular na Intolo Quarta semana A Junto Procurador 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 Estatuto Nessera Se coajua Colabora Para PZR Então Está Djejo Djejo Cata Hora Nomeação Né Ele fortifica Liutang Para Fortifica Ministério Público Vamos Para Sempre Autonomia Exercer Ação Penal Não Defesa Para menores Ausentes Incapazes Nem Vecita E condição Para isso Ele é forte E ele é Justiça Amuto Contribunal Com justiça Bapovum A Junta Empoçada Procurador Geral Da República Angelina Zoninha Saldanha Pronto Exerce Função De apoio Setor Justiça Ter lei No Ordem Imparcial I Tomar De posse De Amina Emtolo Nem Ele tem competência O presidente Da República Né Né Espedire Amina Emtolo Ato For Confiança A Amina Emtolo Ato Exerce Função Obrigada. Artigo Atos Ida Sianuluresintolo, Estatuto Ministero Público, Lei Número Hito, Tinarimrua, Rua Nuluresingua, Lorenza Nuluresensia, Fulan Mayu Hateten, Mandato Serviço para Ajunta Naintolone durante Tinarat. Ajunto Jacinto Babo Soares, se halaunia função e a Tribunal Distrital Dili. No Nelson de Carvalho, se halaunia Knar e a Tribunal Distrital Bocão. No Anselina Zonye Saldanha, se halaunia função no dar inspetora e a Procuradora-Geral da República, tur tarifa Serviço NB, má colocado onan. João Bosco Dias, Domingos Bere, GMN.